Olá pessoal, para quem não me conhece, sou José Antônio Lopes, trabalho profissionalmente com móveis planejados há mais de 10 anos. Peço para você se inscrever no canal e deixar também o seu like. Assista esse vídeo até o final que você vai ver como é fácil fazer móveis planejados. Estou desenvolvendo o curso Plano de Corte Profissional, onde eu ensino como fazer o plano de corte de sala, quarto, cozinha e banheiro. E ensino também como comprar o material cortado e fitado pronto para montar na sua casa. Caso você tenha interesse no curso, entre em contato comigo através do WhatsApp que está aparecendo no vídeo, ok? Então pessoal, vou falar aqui para vocês sobre tampos, tamponamentos e também módulos e algumas outras dicas a mais aqui na montagem dessa cozinha. Estou aqui com essa parte aqui da cozinha. Pode perceber aqui que tem cinco portas e aqui é um módulo de micro-ondas. Como foi feito isso aqui? Aqui é um módulo único com duas portas, que é essa e essa. As duas portas são basculantes. Não tenho ainda o puxador, mas você pode ver. Aqui tive que fazer o furo aqui por causa do registro. Fechando aqui você já percebe que é um único módulo com duas portas. E eu já levantei ele aqui com esse tamponamento. O tamponamento serve para tampar aqui a quina da porta e para aparecer melhor o móvel. Aqui embaixo ainda não tem o tamponamento, porque o fio que está lá em cima, ele vai descer ali e vamos colocar uma fita de LED aqui embaixo. E por enquanto não tem aqui o tamponamento. Aqui pessoal, você pode ver que esse tamponamento aqui, ele é estreito. Então pessoal, você pode ver que esse tamponamento tem apenas seis centímetros aqui. Ele não está vindo daqui até na parede, ou seja, daqui até aqui, porque vai vir um móvel aqui ainda e vai tampar. Então não tem necessidade. Caso ele, caso não tivesse esse móvel aqui, ele teria que vir até aqui para tampar aqui os dois módulos. Você pode ver que aqui é um módulo individual, aqui é um módulo de micro-ondas e o tamponamento. Embaixo a mesma coisa. Um tamponamento, que não precisa vir até a parede, porque vamos ter um outro móvel aqui que vai tampar e vai dar esse acabamento rente aqui na peça. Se essa parte fosse vista, então o pessoal da pedra tinha que fechar aqui e a gente do armário, ou seja, o pessoal do armário, no caso, teria que pegar aqui essa peça e vir com ela até aqui na parede para dar o melhor visual aí. Então, como eu disse antes, aqui nós temos um módulo, outro módulo, aqui um módulo menor. Você pode ver que aqui é um módulo individual. Ainda está sem puxador, por enquanto. Pode ver que aqui, esse módulo está unido a esse módulo maior aqui. Aqui é um módulo, aqui é outro e esse módulo do micro-ondas está unido com o módulo de cima. E aqui, pessoal, na parte de baixo, é a mesma coisa. Nós temos aqui um módulo e outro módulo aqui. No caso, pessoal, esse módulo aqui é um módulo com duas gavetas grandes. Se a gente puxar aqui, tem essa gaveta e essa também. Então, esse é um módulo individual com duas gavetas. Aqui é um outro módulo individual com duas gavetas também. Esse módulo está unido a esse outro aqui. Então, temos dois módulos com gavetas, com duas gavetas cada. Desse lado aqui, temos um canto reto. Você pode ver aqui, que esse módulo aqui, ele vai até aqui na parede. Ele não precisa ir até encostar na parede. Pode deixar uma diferença de 10 centímetros aqui, para você manusear melhor ele. Mas você pode perceber que ele vai lá para o fundo aqui. Então, temos um espaço aqui para aproveitar melhor o seu módulo. Esse aqui, não tem como colocar gaveteiro, porque ele é um módulo de canto. Se você colocasse gavetas, se não tivesse seu cubo e você colocasse gavetas, você ia perder o canto do mesmo jeito, não ia adiantar nada. Pode ver aqui, pessoal, que aqui passa um pouco. Tem essa vistazinha. E de cá também tem essa vista. Essa vista está unida a esse módulo aqui, que serve como afastador. Se você for instalar o módulo e ele não der certo, ou seja, ele sair para fora da pedra, você tira aqui na vista um pedacinho e pode ajustar até chegar ao tamanho que você precisa. Então, aqui, pessoal, nós temos um módulo individual que vai servir para colocar uma lava-louça. Vai uma lava-louça aqui, então não tem porta. Ele é aberto mesmo. Aqui a gente colocou o módulo de canto reto, unimos aqui de dentro para fora esse outro módulo. Você pode ver que não aparece parafuso aqui. E, em seguida, colocamos aqui o outro módulo com duas gavetinhas que vai servir como porta-tempero. Pode ver que é um módulo pequenininho aqui. Ele começa aqui e termina aqui. Fizemos um módulo pequenininho com duas gavetas, colocamos aqui e unimos ele com esse módulo, usando o que? Parafuso de 2.5, ou seja, de 2.5. Nós pegamos aqui e unimos um módulo no outro, até que formasse aqui essa parte do armário. Aqui temos outro módulo. Você pode perceber que ele está vazio ainda aí. Todos os módulos individuais. Por que esse módulo aqui está vazio ainda? Não tem prateleira, não tem gaveta, nada ali. Por que, na verdade, vai ser colocado um forno aqui. Aqui em cima o pessoal vai fazer um corte para colocar um cooktop, um fogão de bancada. Ou melhor dizendo, um fogãozinho de vidro. E aqui vai o forno. Quando chegar o forno, a gente vai fazer aqui um corte do tamanho certinho do forno. E vamos colocar essa peça aqui. Como vai ficar? Quando a gente colocar aqui essa peça, vamos ajustar, dar o acabamento certinho. E como ela vai estar furada aqui, com o tamanho exato do forno, eu vou ter acesso para enfiar a mão lá dentro. Então vou colocar umas cantoneirinhas aqui do lado também, enfiar a mão e travar ela com os parafusinhos. E essa máscara vai ficar assim. Aí você já não vai mais perceber o módulo vazio. Está vendo só? Aqui pessoal, já temos mais um módulo com quatro gavetas. Um módulo individual aqui, com quatro gavetas. Pode ver aí que as gavetas já estão funcionando. Nós fizemos o módulo. As gavetas, instalamos o módulo com as gavetas aí. Desse lado aqui temos também um módulo com duas gavetas apenas. Um módulo individual. E aqui nesse cantinho aqui, E pode ver aqui que nesse cantinho aqui, Temos um tamponamento. Colocamos o tamponamento aqui. Começamos daqui para lá. Entendeu? Já com esse tamponamento no lugar. Até chegar lá no canto. Pode ver aí que o armário já está praticamente pronto. Aqui, temos mais um módulo. A profundidade dele é de mais ou menos uns sete centímetros. Então aqui pessoal, É apenas alguns quadros elétricos que tem aí dentro. Aí para esconder, O cliente preferiu fazer esse módulo aí. Aqui em cima temos a prateleira, Que passa por cima. Inclusive, Ela serve de tamponamento aqui. Veja aí que aqui, A mesma prateleira aí, Ou seja, O mesmo segmento. Ela é mais grossa, Engrossada. Já serve de tamponamento. Ok? Aqui temos, Um paneleiro, Com mais um módulo em cima. Ou seja, Esse é um módulo, Com prateleiras. E aqui, Um outro módulo individual. E aqui tem um tamponamento. Outro tamponamento. Essa peça aqui, Que desce aqui do lado. Então pode ver que essa peça aqui, Ela já serve de tamponamento. Aqui em cima passa mais um tamponamento. E o arremate aqui, Para encostar no teto. Então eu coloquei o arremate aí. Para encostar no teto. E vou mostrar para vocês aqui, Por dentro agora. Aqui pessoal, É a parte de dentro. Você pode ver que ela é toda branca. Um módulo branco. Simplesmente tamponado. Colocamos o tamponamento aqui. Depois de colocar ele no lugar. E aqui é mais um módulo também. Pode ver que ele está fixo lá na parede. Tamponado. Se você for olhar. Aí você vai ver que realmente não é difícil. É apenas um módulo. Outro módulo. E os tamponamentos. Depois em seguida, Eu só coloquei a porta aí. O arremate. Essa porta aqui, inclusive, Está com uma proteção aqui ainda. Para não arranhar. Então está aí pessoal. O módulo prontinho. Essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha. Para mim é muito importante. Se você tiver interesse no curso Plano de Corte Profissional, Entre em contato comigo. Através do WhatsApp. Que está aparecendo no vídeo. Obrigado. E até mais. E aí E aí E aí Obrigado.